Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo de make, que é minha make do dia a dia, que eu uso pra fazer tudo nesta vida, porque, gente, assim, eu não sei me maquiar, eu faço o básico do básico mesmo, então eu decidi mostrar hoje pra vocês, eu mostro mais coisas sobre cabelo, mas hoje decidi mudar um pouco e trazer um pouquinho de make pra vocês, então é isso, bora lá acompanhar comigo. Gente, eu tô gravando com a minha frontal e ela não é tão boa quanto a câmera traseira, só que a frontal eu consigo ir me vendo, então, assim, se a imagem ficar de péssima qualidade, já começa aí me perdoando, esse aqui é o meu rosto sem nada, assim, make, sem nada, eu não tenho, é, eu não tenho, esqueci a palavra, olheiras, maquinha, né, tal, essa área minha aqui não é escura, o que eu tenho é um pouquinho de manchinha de melasma, que eu não sei nem se vocês vão conseguir ver, é bem clarinha aqui, tô com uma espinha aqui, né, prazer espinha, e, bom, eu vou começar passando esse hidratante da Nivea, e outra coisa, eu vou usar um espelhinho, assim, gente, esse espelhinho é da Avon, esse espelhinho tem, nossa, vocês não tem noção de quantos anos tem isso aqui, tanto que, assim, o pó secou, né, a gente só usa o espelho mesmo, cheio de cabelo pra fazer a sobrancelha, Então, vamos lá, vocês viram a gambiarra, né, que tá aí pra gravar pra vocês, vocês conseguiram ver um pouquinho no reflexo do espelho, então eu vou ficar usando esse espelhinho, e, porque tá de longe, eu não vou conseguir olhar só pra câmera, e aí eu vou usar esse espelhinho e vou mostrando pra vocês, tá? Então eu vou começar usando esse hidratante da Nivea, pra ser bem sincera com vocês, assim, eu nunca tive o hábito de usar hidratante, eu achava, assim, que não precisava mesmo, Eu comecei a usar esses tempos atrás, como eu falei, eu sou bem desapegada pra maquiagem Agora eu vou usar um primer, gente, deixa eu contar pra vocês, eu vim ter esse primer esse ano de 2021 Eu não tinha um primer, eu não sabia, assim, eu sabia o que era, mas eu nunca tinha usado na minha vida, quem me deu foi a Ana, Ana, beijos Uma amiga minha que me deu, ela me deu também uma paletinha de sombras, que eu não tinha, porque eu não tenho o hábito de usar sombra, porque eu uso óculos Quem usa óculos vai me entender, a gente acha que ninguém tá vendo a sombra, sendo que dá pra ver sim, a gente fica, assim, desapegada de sombra, mas dá pra usar de boa com óculos Então ela me deu esse primer da Louis Ansi, e eu vi, assim, gente, uma diferença usando o primer, que eu fiquei chocada Eu não entendia porque que minha maquiagem não durava, eu não entendia porque meu rosto ficava craquelado Depois que eu comecei a usar o primer, eu falei, olha que interessante Então eu vou aplicar aqui Então tá, então agora eu vou pra base, eu uso essa aqui da Mari Maria Eu comprei essa base, assim, eu tinha muita curiosidade de testar, porque eu vi um monte de gente usando, falando que gostou e tal Eu gostei da base, ela cobre bem, só que eu acho que a base, ela deixa o rosto um pouco... não ressecado, ela marca muito linha de expressão Então, assim, próxima base, com certeza não comprarei essa, vou comprar outra Gente, um problema que eu falei pra vocês da base da Mari Maria, que dá pra notar muito É aqui, ó, aqui começa a dar umas linhas que não fica muito legal, sabe? E não tem muito o que fazer Tanto que essa base eu costumo usar bem pouco mesmo, pra não acontecer isso Mas, enfim, né, quando a gente quer uma camada mais caprichada, não tem jeito, marca bastante Agora eu vou usar iluminador, eu uso esse aqui da Ruby Rose Que iluminador, gente, isso é corretivo Corretivo da Ruby Rose Eu comprei, eu acho que eu usei, sei lá, uma vez só Como eu falei, como eu não tenho olheira, assim, não sinto muita necessidade de usar Essa aqui é a cor Pudim 20 Eu vou passar aqui, porque eu quero que dê uma iluminada e tal Então, bora lá Gente, uma coisa que eu não usava, que eu fico chocada comigo mesma Eu não sei como que eu fazia isso, eu não usava pó Eu passava a base, do jeito que tá aqui ficava, entendeu? A base derretia, não ficava nem uma hora Eu vou usar essa aqui da Ruby Rose Vocês estão vendo que as marcas que eu uso são todas muito baratinhas Porque, como eu falei, eu não tenho muito esse espírito, assim, de usar maquiagem Então, eu tenho dó de gastar com maquiagem E como eu tô começando agora a tomar um gosto Aí eu comprei tudo mais baratinho mesmo Então eu vou aplicar aqui, bastante, sem dó Ah, uma coisa que eu não falei pra vocês no começo do vídeo É que eu tenho micro, tá? Então, minha sobrancelha já me quebra um galho Minha sobrancelha era horrível Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui Ou aqui, eu nunca lembro Mas eu tenho um vídeo aqui mostrando um vlog Eu fiz um vlog do dia que eu fiz a micro Eu fiz com a Neide Campos, que é uma maravilhosa Eu conheci ela no Insta, aí, de umas blogueiras e tal E aí, eu adorei a micro Então, é isso, né? Acabou, a maquiagem foi essa, gente Um beijo, até semana que vem Contorno que eu vou usar é esse da Boca Rosa Gente, a maquiagem mais cara que eu tenho é esse contorno da Boca Rosa Eu costumo usar esse tom aqui, que é o mais clarinho E assim, eu vou logo avisando que eu estou aprendendo a usar contorno agora Então, vocês me perdoem se ficar feio, tá? Vocês ignorem Bom, sem muito mistério Bom, eu tenho três metros de testa Então, acho válido dar uma diminuída aqui Vocês viram que é o mesmo pincel, né? O mesmo pincel do pó, vai ser o do contorno, vai ser o do blush É assim, minha gente É o mesmo pincel pra tudo nessa vida Vou dar uma reforçada aqui Pra não ficar muito branca Assim, parece que vai dar errado E no final dá Mentira, gente No final fica bom até Sem muito apego Passar aqui também Meu nariz é uma batatona Como vocês podem ver E assim, pro nariz eu tenho um pouco de medo de fazer contorno Porque eu não manjo muito Mas eu vou tentar Gente, eu não sei fazer contorno no nariz, tá? Eu vou só dar uma sujadinha assim Só pra dar uma diminuidinha nessa ponta de batata aqui Nessa bola Gente, eu não gosto do meu nariz Quando eu for rica Talvez eu faça uma rinoplastia Eu não gosto Eu não curto o meu nariz Eu acho ele muito batatona Começar aqui de cima Vocês estão vendo que esse não é o pincel ideal, né? Aí é isso É o que a gente tem pra hoje Daí, gente O que eu vou fazer é Eu vou pegar o mesmo contorno que eu usei E vou passar aqui No meu côncavo Côncavo Só pra dar uma Uma profundidade, sabe? Eu não tenho Pode parecer um absurdo pra você Mas eu não tenho pincel De... Pra esfumar Sombra Então, assim Vai o que tem Como eu falei pra vocês Eu não uso Assim, muito Nossa, eu nem lembro A última vez que eu usei Ah, eu lembro A última vez que eu usei Uma sombra Foi a minha amiga Ana Que passou em mim E eu fiquei me achando Que demais Assim, uma princesa da Disney Ela passou Nossa, ficou muito bonitinho Mas eu, sinceramente, não sei Inclusive É... Ó, já dá uma profundidade Já fica bom Pro blush O meu blush acabou E aí Eu tenho essa paletinha aqui De sombras Então eu vou fazer o seguinte Eu vou usar Esse tonzinho aqui De blush E dá super certo Assim, fica... Fica bom o negócio Vocês vão ver Aquele sorriso bem falso Que você dá pra aquela pessoa Que você não gosta Aí eu gosto de dar uma chegadinha Aqui, assim, ó Pra parecer que eu sou rosadinha Do sol Quem vê, pensa Fugindo do sol Igual o diabo Corre da cruz Eu agora vou só dar uma penteadinha Mesmo Na minha sobrancelha Pra tirar, né O excesso de pó Que vai ficando Agora Eu vou vir pra parte Que eu mais amo Na maquiagem Que eu acho Que eu fico Super diferente Como eu não faço sombra Não faço bosta nenhuma Eu uso rímel Eu fico me achando Vocês não tem noção Esse rímel É da Boca Rosa Então eu vou, assim Adiantar o vídeo Porque é uma terapia Isso aqui pra mim Entendeu? Eu passo como se não houvesse o amanhã Vou passando Até eu ver que tá bom Então eu vou dar uma adiantadinha Pra vocês, tá? E eu vou aparecer aqui Parecendo uma boneca Eu ia passar rímel Aqui na parte de baixo Mas eu lembrei De fazer uma coisa Eu vou pegar uma sombra Escurinha Essa aqui é da Fenza Eu usava na sobrancelha Antes de fazer micro Aí eu vou passar aqui embaixo Só até a metade Aqui Não na linha d'água Nos cílios Nos cílios não, gente Eu não sei explicar Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo Só até a metade Só pra dar um efeito Tinha que ser preto Só pra dar um efeito Bonitinho assim, sabe? Escurinho Agora Eu vou pegar Essa esponjinha Que eu comprei Pra aplicar pó E vou dar uma marcadinha Aqui, ó Hum? Cheirinho tão bom Agora Pra finalizar Na boca Eu vou usar Eu vou fazer O que eu sempre faço Esse batonzinho aqui Eu não sei nem a marca, gente Porque assim Tá velho Mas Os meus lábios São muito pequenininhos Eu quase não tenho boca, né? A verdade é essa Então eu vou contornar E aí eu venho com Esse protetor labial da Nivea E passo Peraí que eu vou mostrar pra vocês Knockout You win Eu vou mostrar pra vocês Então foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até semana que vem.